Olá pessoal, belezinha? Juntos aqui mais uma vez, hoje eu quero discutir com vocês uma questão do Enem de 2018, uma questão bem bacana, bem importante, que vai trabalhar a ideia de estatística, mais especificamente a ideia de média ponderada. Eu vou ler a questão com vocês aqui, para a gente poder discutir, lembrando que o enunciado da questão está aí na descrição do seu vídeo, para que você possa acompanhar a leitura, enquanto aqui a gente tem essa discussão, esse bate-papo legal. Beleza? A questão diz o seguinte, os alunos da disciplina de estatística, em um curso universitário, realizam quatro avaliações por semestre, com pesos de 20%, 10%, 30% e 40% respectivamente. Isso para cada uma das avaliações. No final do semestre, precisa obter uma média, nas quatro avaliações de, no mínimo, 60 pontos para serem aprovados. Um estudante dessa disciplina obteve os seguintes pontos, nas três primeiras avaliações, 46%, 60% e 50% respectivamente. O mínimo de pontos que esse estudante precisa obter na quarta avaliação para ser aprovado é, e eu tenho as alternativas do gabarito. Por que eu identifico essa questão como uma questão de média ponderada? Porque a questão falou que cada avaliação tem o seu respectivo peso. Enquanto eu trabalho com peso, eu estou trabalhando com média ponderada. E eu quero saber qual deve ser a nota na quarta avaliação, para que esse aluno seja aprovado. E de acordo com o enunciado da questão, para ele ser aprovado, eu tenho que ter uma média igual ou superior a 60 pontos. Diante disso, o que nós vamos fazer? Como que a gente calcula uma média ponderada? Você multiplica cada nota da avaliação pelo seu respectivo peso, dividindo pela soma do total de pesos. Melhor ainda. Você pega cada nota, multiplica pelo seu respectivo peso, soma isso tudo, e divide pelo total da soma dos pesos, tá certo? E isso que a gente vai fazer. A gente só vai representar esse 20%, 10%, 30% e 40% que são os pesos, nós vamos representar em número decimal. Lembrando que 20% é 20 sobre 100, 0,2. 10% é 10 sobre 100, 0,1. E assim sucessivamente, tá bom? Então, diante disso, o que nós vamos fazer? Olha a nota da primeira prova dele. 46, eu vou multiplicar pelo seu respectivo peso, que é 20%, e eu vou colocar 0,2, ok? 20 sobre 100. Mais a nota da minha segunda prova, deixa eu ver aqui, 60, né? Tirou 60, mais o peso da segunda prova é de 10%, ou 0,1, 10 sobre 100, ok? Mais a nota da terceira prova, que foi 50, vezes o seu respectivo peso, da terceira prova, 30%. Mas eu não sei a nota da quarta prova, eu só sei o peso dela, tá? Como eu não sei a nota da quarta prova, eu vou chamar de X, tá? Vez o seu respectivo peso, que é 40%, que é 0,4. E eu tenho que pegar isso tudo aqui, opa, deixa eu fazer um traço melhor de fração, né? Ficou bem tortão, isso. Dividido pelo total da soma desses pesos. E eu tenho lá 0,2, mais 0,1, mais 0,3, mais o 0,4, tá bom? Então, isso aqui, gente, tem que ser no mínimo, no mínimo, igual a 60. Por quê? É a média mínima, né? Nós sabemos que para esse aluno ser aprovado, ele tem que ter, de acordo com o enunciado da questão, uma média igual ou superior a 60 pontos, tá certo? Minha média ponderada, minha equação já está elaborada. Então, agora o que eu tenho que fazer é desenvolver os cálculos, ok? Então, aqui eu já sei que 0,2 com 0,1 dá 0,3, com 0,3 dá 0,6, mais 0,4, isso dá 1. Então, ajuda demais na conta. E aí, eu vou fazer exatamente esses cálculos aqui agora, tá? 46 vezes 0,2, você pode fazer essa conta aqui, nós vamos fazer aqui no nosso rascunho, tá? Para vocês entenderem. Então, vai ficar 46 vezes 0,2, 2 vezes 6, 12, vai 1, 2 vezes 4, 8 e 1, 9. Então, isso aqui dá 9,2. Ok? Mais 60 vezes 0,1, gente, multiplicar por 0,1 é só andar com a vírgula, né? Para a esquerda ou para a direita, aqui. 60 vezes 0,1 vai dar 6, ok? Mais 50 vezes 0,3. Se você quiser já fazer essa conta, pode fazer no canto aqui. Mas também é só andar com a vírgula. 3 vezes 0,0. 3 vezes 5, 15. Como eu tenho aqui, então isso aqui é igual a 15, ok? Mais 0,4x, isso tudo dividido por 1, isso tem que ser igual a 60. E é lógico que eu vou multiplicar cruzado, não vai fazer muita diferença aqui, ok? Então, eu vou ter 9,2 mais 6, mais 15, mais 0,4x, isso é igual a 60. Logo, eu vou ter, aqui ó, 6 com mais 15 dá 21. Então, fica 0,4x mais 9,2 mais 21. Isso tem que ser igual a 60, ok? Já juntei esses dois elementos aqui do meio, tá bom? Já juntei esses dois elementos. 6 com 15 dá igual a 21. Então, gente, tudo que tem x de um lado, que não tem x do outro. Bom, pessoal, diante disso, o que eu vou ter agora? Eu vou ter 0,4x vai ser igual. Tudo que não tem x do outro lado, ok? 60 menos 9,2 menos 21, tá bom? Fazendo essas contas aqui, isso aqui vai dar 60 menos 21, vai dar 39. 39 menos 9,2 vai dar 29,8, tá? Então, 0,4x é igual a 29,8, ok? Finalizando o meu cálculo, o que vai ser o x? O x, gente, vai ser 29,8 dividido por 0,4, tá bom? Fazendo essa continha aqui também no canto, 29,8 dividido por 0,4, eu vou multiplicar aqui por 10 e vou multiplicar aqui por 10, porque vai ficar 298 dividido por 4, não é isso? Então, 29 dividido por 4 dá 7. 4 vezes 7, 28, para 29, 1. Aqui eu vou ter 18, né? Então, aqui vai dar 4. 4 vezes 4, 16, para 18, 2. Aparece a vírgula, porque não dá para baixar mais ninguém. 20 dividido por 4, 5. Então, o meu x aqui, a nota mínima que esse aluno tem que tirar na última avaliação, tem que ser 74,5, tá? E isso, gente, está sendo contemplado na minha questão, na minha alternativa C, tá certo? Então, aqui estamos trabalhando a ideia de uma questão que envolve média ponderada, tá? Lembrando que a média ponderada você encontra, pegando cada valor, cada nota nesse caso, multiplicado pelo seu respectivo peso, a gente soma isso e divide pelo total de pesos. E, no caso aqui, isso tem que ser no mínimo de 60 pontos, de acordo com o enunciado da questão. Espero, meus queridos, que você tenha entendido o raciocínio da questão, que isso tenha te ajudado a entender um pouco melhor a estatística, especificamente a média ponderada. E se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, não esquece de dar aquela curtida. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí para receber as atualizações, as notificações de atualização, tá certo? Vem comigo, cai para dentro, porque juntos seremos sempre cada vez mais fortes. Até o próximo vídeo, pessoal. Aquele abraço, até a próxima oportunidade.